Forra do vaqueiro Forra mulherada pra farra do vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais O faredão ligado pra farra do vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais O faredão ligado pra farra do vaqueiro A vaquejada começou, o faredão já tá ligado O faredão tá falando, convidando a mulherada A vaquejada começou, o faredão já tá ligado O faredão tá falando, convidando a mulherada Bora mulherada, vem a mulherada Vem a mulherada pra farra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Vem a mulherada pra farra do vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais O faredão ligado pra farra do vaqueiro Com o uísque é de bom, cerveja e muito mais O uísque é de bom, cerveja e muito mais O faredão ligado pra farra do vaqueiro O parceiro braço, essa é uma camisa, show, papai